Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast We Believe, podcast que ajuda você, empresário, a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Nós estamos aqui com um casal muito querido hoje. Os convidados muito especiais, aqui a gente tem a... Olá, eu sou a Elayne Pessini, sou do Grupo Pessini, que é uma indústria de cosméticos. E aqui a gente tem... Eu sou o Henrique, sou do mesmo grupo. Muito bom, excelente. Então vamos lá, o Grupo Pessini faz o quê? Só para todo mundo ficar na mesma página aqui. Bem, nós somos uma indústria de cosméticos. Fábrica mesmo, nós fabricamos, a fábrica fica no Espírito Santo, a gente tem uma distribuidora em São Paulo, onde faz distribuição para todo o canal. A gente já tem... Fica no Espírito Santo, mas vocês fabricam para o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, o Brasil inteiro. A gente tem alguns clientes também fora do país, como Equador e Rússia. Terceirização de cosméticos para esses clientes. E estamos aí com o mesmo CNPJ há quase 30 anos, né? O ano que vem faz 30 anos com o mesmo CNPJ. Explica um pouco, o que é terceirização de produção? É, hoje o cliente, por exemplo, tem o sonho de ter marca própria. Tá, com influência, por exemplo, com produtor, com audiência. Exato, a gente tem vários hoje na nossa carteira, vários influências estão migrando. Na verdade, incluindo o produto físico no seu game, né? Então hoje a gente faz o quê? O cliente quer um produto, por exemplo, um sérum facial. A gente coloca com a marca dele. Então a gente faz toda a criação do produto de acordo com o que ele deseja. Estuda a paleta de cores, estuda a essência que ele quer. Faz todo um estudo, brifa mesmo, né? O que ele deseja e desenvolve o produto e entrega 100% pronto para esse cliente. Entendi. Quer dizer, vocês podem inclusive... Quer dizer, então digamos, eu sou um influência. Eu falo sobre saúde, sei lá. E daí eu tenho uma audiência que já me segue. Ou compradores de algum produto digital meu. Ou então pessoas que me seguem no Instagram. E eu falo, olha pessoal, eu agora estou com um produto que tem tudo aquilo que eu acredito. Que é uma bisnaga X que você passa no pão. Não sei lá. Olha como eu entendo disso, né? Olha como eu entendo aí no pão. Que não é exatamente uma coisa saudável, né? Mas tudo bem. Você tem lá uma manteiga. Uma manteiga, aquela manteiga. Bom, ok. Etc, né? Alguma coisa, alguma coisa. Vamos falar que eu falo de beleza, vai. Eu falo de beleza. É mais fácil. Mas tem um creme que você queira passar na mão, por exemplo. Obrigado, Renato. Um creme para passar na mão. Pronto. Só que eu já tenho uma audiência. Eu tenho lá os meus compradores dos meus infoprodutos, meus cursos digitais. Eu tenho lá os seguidores no Instagram. E aí eu penso o seguinte. Cara, eu acho que eu posso vender um produto físico. É mais fácil vender produto físico do que produto digital, né? Porque a pessoa pega, né? Tangível. E aí eu contrato vocês para que vocês façam o creme com o meu nome. Creme lá com a Rado Adolfo, que seja. E aí vocês produzem para mim. Exatamente. Mas o mais interessante do mundo digital que a gente está observando pelos clientes que estão chegando para nós, é que eles querem um produto. Contratam a gente. E a gente já entrega, por exemplo, um mockup daquele produto. Uma simulação daquele produto. E aí qual é a nossa sugestão para esses clientes? Você já tem o público. Você já tem a sua audiência. Você já sabe fazer a live? Faça a pré-venda. Então com a própria imagem, sem ter o produto. Com a própria imagem do produto, ele já faz uma pré-venda. E aí fala, olha, quem comprar aquela coisa toda da copy, né? Comprar tal. Nós vamos entregar. Vai ser o lançamento oficial daqui a 30 dias, por exemplo. Mas se você comprar hoje, você vai pagar com preço especial de tanto. Ou seja, antes dele ter o produto, ele já vendeu, já recebeu, já tem o dinheiro para nos pagar. E aí vai indo. E foi muito engraçado que agora a gente fechou um projeto. Ele disse, olha, nós vamos fazer um MVP. Vamos fazer só mil unidades. Fez mil unidades. Fez a pré-venda. Vendeu 1.800 na pré-venda. Nossa senhora. Então assim, Elaine, dobra o pedido. Foi para dois. E aí, o engraçado disso tudo, né? Que ele fez uma segunda live e já botou mais um pedido de mais mil. Ou seja, antes de ter o produto, ele já vendeu 3 mil unidades. Com uma margem... Não chegou ainda. Não. Nem saiu da empresa ainda. É, nem saiu da empresa. Está sendo produzido ainda. Ele já tem o dinheiro. O fluxo de caixa é positivo desde o momento zero. E detalhe, com uma margem de lucro seis vezes. Pagou um. Quer dizer, custou 10, por exemplo. Custou 10, ele me deu para 60, por exemplo. Exato. Exatamente. Exatamente. Com uma margem, assim... Absurda. Exatamente. A gente fica olhando essas coisas assim. Está falando do pessoal do infonegócio. Mas tem clientes que são médicos, odontólogos, pessoas do ramo da área da saúde, que tem os seus clientes, os seus pacientes, que pedem para desenvolver um produto, estabelece os parâmetros que eles precisam, desenvolve e acaba que ele vende para o próprio cliente dele, que também é bem mais fácil. Porque a gente vai no médico, se o médico fala, usa isso aqui, a gente usa. Você vai usar, lógico. É a mesma coisa para essas pessoas, né? Pessoas que fazem procedimentos estéticos, essas coisas, eles pedem esse tipo de trabalho, nos contratam para isso e eles acabam vendendo nas próprias clínicas deles, né? Então, pessoal, por exemplo, que mexe com a parte de atividade física, por exemplo, acaba que está lá, você está indicando, ele está comprando. Então, ele compra e vende lá, aumenta as margens dele com outra parte do negócio, né? Até porque a entrega de produto é altamente escalável. Altamente escalável é recorrente. Porque se eu estou vendendo um creme, eu vendi o creme, a pessoa gostou do creme, a pessoa vai comprar de novo o creme. Exato. E uma dúvida que me surgiu aqui, que eu acho que a gente que pode estar escutando tem. Tá, mas eu não vou comprar um container de bisnagas, de creme, porque não tem tanta gente assim, eu não sei se o negócio vai dar certo. Porque geralmente quando a gente pensa em indústria, é produção de container, não é produção de caixinha. É. Hoje a gente, dependendo do produto, a gente já estarta com 500 unidades por produto. Hoje a nossa quantidade mínima é mil, normal, mas dependendo do produto, a gente começa com 500 unidades. Por quê? A gente está desenvolvendo um projeto... 500 unidades vende muito rápido, eu vou falar por quê? Vende, muito rápido. Muito rápido, porque as pessoas não compram uma unidade. E aí uma dica para se a pessoa estiver pensando em vender, venda kits de 3, 5 e 10 unidades. Então, quer dizer, um creme custa, vamos botar aí, sei lá, 50 reais. Três cremes custam 100 reais. A pessoa já faz a conta. Opa, peraí, eu estou ganhando um de brinde já. Cinco cremes, ao invés de custar 250, vai custar 200 reais. Ou 190. E dez cremes, ao invés de custar 500 reais, vai custar 350. Que é uma baita economia. A pessoa fala, não, eu vou comprar 10, então. Exato. Porque é muito mais barato, só que a margem, como é muito alta, permite que você dê um bom desconto no volume. E mesmo assim, você está ganhando muito dinheiro ainda. Exatamente. Então, aí 500 sai muito rápido. E um diferencial que nós decidimos implantar nesse novo modelo de negócio, foi que a gente trabalharia também com formulações exclusivas para o cliente. Então, muitas vezes o cliente que ele quer um produto diferenciado, com alto valor agregado, ele é atraído por essa diferenciação que nós estamos oferecendo para ele. Quer dizer, o produto dele é exclusivo mesmo. Por exemplo, é fatal, né? Quando um produto explode no mercado, a primeira coisa que a pessoa vai olhar é quem fabrica. Aí vai lá ver o nosso CNPJ e nos procura. E aí fala assim, olha, eu quero um produto igualzinho a esse que vocês fabricaram para o fulano. A gente já coloca isso em contrato, a gente não faz. Minimamente, a gente vai tirar e trocar a essência. Porque você trocou a essência, você mudou a forma, você mudou o produto, você mudou tudo. Então, a essência, eu falo que é o ponto-chave de um produto cosmético. E vocês desenvolvem a essência? A gente desenvolve, não. A gente compra a essência, né? E muitas vezes a gente mistura. Às vezes duas, três essências, porque aí para replicar fica muito mais difícil. Entendi. Existem situações também, como nós estamos com um cliente agora, que essa cliente, como ela der tudo certo e vai dar, no ano que vem, vai haver um lançamento de um produto que não tem disponível no Brasil para você comprar. Ela quis ser inovadora, quis lançar no mercado e ela se posicionou, olha, eu quero que vocês só fabriquem isso para mim, com esse material. Então, está certo. Então, é o tipo da coisa que não adianta vir procurar, pensei, faz para mim isso. Não dá para fazer, senão nós temos um contrato, nós não divulgamos, nós mantemos o sigilo do processo dela o tempo todo, mas isso eu posso dizer até para ela, porque o ano que vem, porque eu estou na fase de teste, que são necessários os testes de eficácia e segurança, que vão ser feitos aqui, inclusive em Campinas. Aliás, tem um ponto importante aí. Tem um produto que é feito em fábrica de fundo de quintal, que não faz teste, não faz nada, aí é o que acontece. O que acontece toda hora, quando sai notícia no jornal que o produto X queimou o couro cabeludo da pessoa, criou urticada na pele. E aí aquela pessoa, não só ela vai enfrentar um processo criminal, como ela nunca mais vai produzir mais nada, porque ela mexeu com a saúde das pessoas, porque não fez teste. Então, isso é uma coisa importante para quem está escutando a gente aqui. Pegue uma fábrica idônea, uma fábrica que de fato faça os testes, isso que vocês estão falando, porque senão você vai pegar uma fabriqueta fundo de quintal, sai barato, mas sai bem caro depois. Sai muito caro depois. Sai muito caro depois. É porque a gente precisa até prestar atenção que a gente está trabalhando para a saúde das pessoas. É isso aí. Então, a gente tem que ter ética no comportamento da gente, no processo, no trabalho. Então, agora é fase de teste, o produto dela, são vários testes de eficácia e segurança que são muito importantes e que com certeza vão transcorrer da forma mais adequada e com os resultados que ela pretende, porque é uma cliente que quer um produto de alta performance, ela não quer vender qualquer coisa, o valor do produto não vai ser barato, mas para a pessoa saber que ela está recebendo material de... É, o que que é caro e o que é barato, né? Com margem de 6? É. Gente, 6, 10, barato, né? Deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui. Vocês têm a fábrica há 30 anos. CNPJ há 30 anos. CNPJ há 30 anos. A fábrica há 18. 18 anos. É bastante tempo também. Foi. Vocês têm a fábrica há 18 anos. E me fala um pouquinho, o que que vocês já têm de clientes, o tipo de produto que já passou pela fábrica, só para quem está escutando a gente entender que essa é uma baita oportunidade, uma baita oportunidade, porque as pessoas não sabem, ah, tá, vou fazer um creme para as mãos, mas o que mais? O que que tem de produto mais? É, hoje, toda a gama de cosméticos é bem ampla, né? A gente fabrica. Então, a gente faz desde a parte de cabelo, de dermocosméticos, de linha corporal e agora a gente está entrando também na parte que poucas pessoas fabricam no Brasil, que é a parte de extensão de unha, alongamento de unha. Então, toda essa parte que... Tem um mercado enorme. Enorme, gigante, gigante. Toda essa parte a gente fabrica. O Henrique é melhor para falar do que eu, né? Essa parte toda de formulação, desenvolvimento. Eu fico na parte comercial, né? E toda a cabeça, todo o desenvolvimento dos cosméticos é com ele. Mas nem é claro muito fundo, não. É só falar mesmo quais são os tipos de cosméticos. O importante é saber que é ela que manda, né? Eu aprendi faz tempo lá em casa também. Então, é assim, todo o trabalho. A empresa, ela está autorizada pela Anvisa a fabricar cosméticos líquidos e semi-líquidos. Autorizado pela Anvisa, isso é muito importante. Você tem que ter todas as regulamentações. A empresa tem todo esse trabalho. E a nossa autorização... Líquidos e não líquidos. É semi-líquidos. Semi-líquidos. A gente não faz pó. Cremes. Entendi. Então, você faz um sérum, você trabalha com perfume, aromatizante de ambiente, né? Shampoo, condicionador. Hoje, a gente não trabalha, por exemplo, um pó compacto. Por quê? A questão da autorização. Se começar a surgir uma demanda, o que nós vamos precisar de fazer é requerer um adicional de licença junto ao Anvisa. Você tem... Primeiro princípio, se você quer trabalhar, você tem que trabalhar de maneira correta. Dentro da legalidade, que isso é importante. E a gente trabalha todo o desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando um cliente procura, nos procura para desenvolver um produto, primeiro a equipe administrativa lá que faz atendimento já prepara, já faz um briefing, conversa. Elane depois, às vezes, faz uma videoconferência, vai pegar os maiores detalhes, porque esses detalhes vão facilitar o nosso trabalho. Sem esses detalhes, a gente leva muito mais tempo para trabalhar e desenvolver. É o briefing, né? É, eu estou fazendo um produto para a pessoa, não é para mim. Não interessa se eu gosto da fragrância tal ou se eu gosto do padrão tal. O que interessa é o que o cliente gosta. Se ele gosta assim, o máximo que eu posso dizer é, olha, eu sugiro você que não faça assim e explicar por que a gente sugere aquilo. Mas se ele não quiser, é ele que é o dono do produto e não sou eu. Não sou eu. Então, eu estou ali para trabalhar e atender a vontade e o sonho do cliente. Só isso. De repente, até o meu ponto de vista está errado e o dele está certo. Mas é dele o produto, não é meu? Então, quanto mais informação ele dá, mais detalhadamente ele trabalha, mais rápido eu consigo desenvolver o produto dele e mais rápido a gente chega ao resultado. É óbvio que tem materiais que são mais complicados, que nós temos que trazer de fora do país, como tem o caso bem específico, que está vindo de fora do Brasil, que a matéria é primeiro nem disponível no Brasil, tem. Aí você tem um tempo a mais. Legal, porque isso torna o produto muito mais exclusivo também. Então, assim, isso aí leva algum tempo. E o que acontece? A pessoa precisa compreender também, quando o produto é um produto que não é um produto novo, que a modificação é muito pequena, a gente consegue adiantar o processo. Mas, de uma maneira geral, a pessoa precisa ter em mente o seguinte, nós vamos desenvolver um produto para ela, depois esse produto vai entrar num processo chamado estabilidade, que ele tem o objetivo de saber se o produto, durante o tempo que ele vai ter a vigência da vida útil dele, ele vai estar em condições de uso. Depois você faz um teste que a gente chama de desafio de conservante, que é para verificar se o sistema conservante que você estruturou naquele produto, ele está funcionativamente mesmo depois de estressado. Porque o que acontece, gente, as pessoas pensam assim, olha, você bota conservante o seu produto para resolver o seu processo. Acho que está muito técnico, acho que a pessoa aqui que está escutando a gente falou, meu Deus do céu. É muito complicado. É muito complicado esse negócio. Mas o importante é falar, a pessoa que vai contratar não tem que cuidar nada disso. Não, a gente cuida de tudo. A gente cuida de tudo. Isso, você cuida de tudo, isso é importante falar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A pessoa tem que cuidar só de vender e ganhar dinheiro. Só de vender e ganhar dinheiro, exatamente. Vende e ganha dinheiro, ponto. A parte complicada é com a gente. É isso daí. Só em cima disso daí, uma outra coisa. Quando, por exemplo, vou até criar um contexto aqui para fazer a pergunta. O que está acontecendo hoje? Os custos do clique, quando você anuncia no Facebook, estão ficando cada vez mais altos. Por quê? Porque tem um monte de gente anunciando no Facebook, um monte de gente anunciando no Instagram, um monte de gente anunciando no Google. Então, como é o leilão, os custos, o custo do clique fica cada vez mais alto. Quem é, quem vende produto digital, quem é influencer sabe disso. Mas quando a pessoa coloca um produto que tem recorrência, que tem margem e que ela já tem uma audiência, que não precisa ser uma audiência gigante, não. A pessoa tem lá 2, 3, 4, 5, 10 mil seguidores que segue, ela é bem nichada, ela fala de um tema e ela coloca um produto novo no mercado, o efeito novidade faz com que muita gente compre porque tem uma demanda reprimida, produto que ela não lançava. Muita gente compra no início, só que uma vez que tem uma recorrência aquele produto, aquela demanda reprimida, vamos dizer, digamos que cai aí 30, 40%, mas ela vai continuar vendendo, tendo uma receita que não depende mais dela anunciar para vender. porque a pessoa já está comprando e aí compra de novo, compra de novo, compra de novo, compra de novo. Então, vocês percebem lá na produção que, por exemplo, esse cliente que pediu mil, vendeu 1.800, pediu mais mil, vocês percebem que a recorrência da compra dos clientes que começam a comprar e que funciona e que tem audiência, ela vai mantendo aquela receita mensal para aquele cliente que está sempre vendendo, como é que funciona isso lá na fábrica? Vocês estão a fonte, né? Vocês estão produzindo lá. A melhor pessoa para responder isso é ela, né? Mantém, por quê? Porque é um produto de alto consumo. Por exemplo, uma linha... Quer dizer, usa todo dia. Usa todo dia, por exemplo, um shampoo e um condicionador. Você usa com muita frequência. Então, o cliente, ele acaba recomprando aquilo. Se for um produto de linha profissional, por exemplo, nesse caso de shampoo e condicionador. O salão de beleza é toda hora utilizando. Toda hora, toda hora, toda hora. Então, falando em salão de beleza, é um ponto importante, porque o salão, além dele fazer a linha profissional dele, ele ainda, muitas vezes, vende o produto home care para a cliente levar para casa e consumir. Então, aí nós estamos falando de quê? De duas linhas de produto. A profissional e a home care. E a marca do salão ali no frasco. Exatamente. Aumentando o valor percebido do cliente em relação a um influencer, por exemplo, ou a um salão de beleza. Então, aumenta muito quando você tem uma marca própria. O cliente já te reconhece como profissional. Quando você tem a marca própria, o valor percebido aumenta consideravelmente. É isso que a gente está enxergando, produzindo os produtos para os clientes. Olha que interessante. Isso faz com que o cliente, já que o valor percebido da marca aumenta, aumente, inclusive, o preço não só do produto, só que dos outros produtos também. Exatamente. Porque a marca fica mais valorizada. Exatamente. É uma coisa impressionante. Eu até conversei com uns colegas. É impressionante o poder, primeiro, da internet e o poder de uma marca própria para o influencer. O poder de uma marca própria. Exatamente. É impressionante. Gente, é tão interessantíssimo que a gente vai para as imersões e a gente conversa com muita gente. E você vê que ali tem algumas pessoas que estão mais atentos ao mercado e que já identificam a necessidade de algum produto no mercado, já vão atrás de produzir algo e lançar. E, às vezes, nem é daquele mercado específico. É só uma pessoa que está antenada ao movimento de mercado e entende que precisa de um produto X como um sério. Passou alguns clientes aqui, durante o nosso podcast, que acabaram lançando produtos próprios por entenderem o movimento de mercado. E a gente começa a ver que não é tão complicado. Se você consegue identificar a demanda, você pode pedir a terceirização dessa fabricação e colocar qual que é a habilidade que é necessária para quem quer fazer isso. Saber vender. E outra coisa. Eu fico fazendo sempre a conta aqui da margem. Tem muita gente em marketplace, por exemplo, em Amazon, Mercado Livre, que revende um produto que ele já compra. E ele não vai comprar barato porque alguém tem que ganhar dinheiro antes. Ao invés dele... Então, ele já sabe o que vende. Ah, é o cosmético X. Por exemplo, de foliculite, como o Gutenberg, que a gente teve aqui já. Foliculite vende pra caramba, só que eu estou vendendo de um terceiro. Cara, peraí. Por que eu não faço a minha marca e vendo lá também? E, às vezes, a marca do terceiro não é a marca L'Oreal, não é super conhecida. Não, é uma marca que ninguém conhece. E ele é que está fazendo a marca do terceiro ficar conhecida. Então, ele pode fazer a marca dele ficar conhecida. É muito mais fácil. É, e tem um detalhe. Eu venho estimulando os meus clientes a terem marca própria. Porque tem um ponto muito importante. Você se livra da concorrência desleal. Quando você tem a sua marca própria, você não tem a concorrência desleal. Então, não tem gente vendendo o seu produto por metade do preço. É o mesmo produto, né? Exatamente. Então, quando você tem a marca própria, você constrói o teu caminho, você constrói a tua narrativa, você constrói o teu posicionamento, tanto de preço quanto como você quer ser visto. E você determina qual é, se você for vender para outras pessoas revenderem o seu produto. Você também tem como fazer um contrato em que o cliente está comprando o seu produto para revender, ele se compromete a não vender pelo X, por exemplo, menos de X. Então, você também tem o controle do teu produto. E tem uma outra coisa também. Você pode vender a sua marca. Então, você constrói a marca, você vende os produtos da marca durante ali 3, 4, 5 anos. Aquela marca já tem uma clientela, tem recorrência, as pessoas já conhecem. Você simplesmente pega todo aquele ecossistema que você construiu em torno daquela sua marca e você vende a marca inteira. Capitaliza demais e começa de novo. Pode vender uma empresa. Você cria um produto, vende e começa de novo no outro. Você acaba compreendendo como funciona o mercado. Isso, isso vira um... Teve um cliente que estava numa imersão e que ele estava contando para mim que mandou produzir um produto. Eu falei, legal, você está fazendo um MVP? Estou fazendo um MVP, mandei fazer 6 mil unidades. Meu coração começou a papitar imediatamente. Eu lembro. Né? 6 mil unidades. Fui conversar com ele agora, ele contratou a influência e já foi. 6 mil unidades já foi. Eu não sabia disso. Vai muito rápido. Ele já vendeu, então. Já vendeu. Porque na hora a gente olhou e falou, cara, 6 mil é muito, mas na verdade 6 mil é nada. E para mim até foi uma influência que não tinha a ver com o público do produto dele. Acho que eu comentei, você estava com a gente nesse evento. Não tinha a ver com o produto dele. Falei, gente, que loucura. Se 6 mil é pouco e vende rápido, imagina 500. Em uma hora. É muito rápido. É muito rápido. Obviamente que a pessoa tem que entender do que ela está fazendo, né? Exatamente. Porque esse jogo de influencer, de digital, é um jogo que demanda estudo, dedicação. Tem que entender do que está... Porque não existe a bala de prata. A gente sempre fala, não tem a bala de prata. Então, vão até colocar. Não é que é fácil, mas é simples. Se você se dedicar, escolher o produto correto, souber vender, não é um processo altamente complexo. E te pergunta uma outra... Até porque a produção não está na mão dessa pessoa. Ela não tem que se preocupar com isso. Que é o mais complicado. Tem que se preocupar apenas em vender. Vender. E outra coisa. Vocês têm algumas fórmulas que já estão prontas lá. Sim. Então, quer dizer, se eu... Tem um banco de fórmula. Nossa, se eu chegar lá e falar o seguinte, olha, eu quero uma fórmula de cosmético, mas eu não quero desenvolver uma fórmula. Eu quero primeiro testar o mercado. Você não tem uma fórmula pronta já para mim? Então, você já tem um banco de fórmulas lá. Sim, sim. Tem mais de 150 fórmulas hoje lá. E é bem mais rápido, né? É o que eu estava explicando. É bem mais rápido. Se você quer um material pronto, todos aqueles outros processos que levam um tempo, você pula esse processo, porque você já tem o material pronto. Desenvolvimento, teste, está tudo pronto. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Então, aí você acorda e esse tempo já diminui bastante o seu tempo de trabalho, né? Sim. Muito bom. Gente, é um cliente agora recente, pediu um hidratante, um sabonete, a fórmula nossa, a fórmula pronta, ela não quis mudar nada. Quer dizer, entrou na sua fábrica, coloca na planilha de produção, 10, 15 dias, se tiver rótulo... 10, 15 dias. Ficou o rótulo pronto, é 10, 15 dias, está pronto. Só fica mesmo nessa parte de rótulo, essas coisas. Terminou isso, mandou. Nossa, aí você contrata um designer, manda fazer uma gráfica. A surpresa tem. É, vocês têm? Vocês fazem isso? Nós temos o design dentro da fábrica. Porque, às vezes, fica para lá e para cá, é muito mais complicado. Então, acontece. A pessoa está lá, a Elana já faz o contrato colocando esse trabalho junto e mantém o contato direto. E tem uma vantagem, que a gente fez isso por conta desses problemas. Você tem que cumprir uma série de regulamentações de uma rotulagem. E vai para uma gráfica que a pessoa não conhece ou um designer que não conhece isso, ele ia mandar e mandava tudo errado. A gente ajustava, mandava, ficava lá e para lá e para cá. Demora muito. E assim, não. O que você quer colocar? Isso, a gente encaixa direitinho, manda para o cliente. O cliente faz uma análise, está bom, se é aquilo que ele queria, mas tudo que tinha que estar na rotulagem, que é obrigatório por lei, já está presente. Está tudo encaixadinho da forma como tem que ter nos posicionamentos que devem estar. E aí você ganha muito tempo. Nós fomos aprendendo com isso e preferimos contratar um profissional para isso. Excelente. Para adiantar o processo e agilizar a vida do nosso cliente. Quer dizer, vocês dão uma solução completa, inclusive o designer, o rótulo e outra coisa. Então vocês têm fórmulas completas, as fórmulas já prontas já. E uma outra coisa também que eu sei que vocês estão desenvolvendo é entregar direto na casa do consumidor final que comprou. Esse é um projeto de logística que a gente está estudando dentro da indústria para facilitar a demanda dos influencers. O influencer quer ter uma linha própria, mas ele não tem estocar, ele não tem lugar para estocar, ele não tem nem tempo para ver isso. Então nós estamos estudando uma forma de logística de o cliente nos contrata e o pedido dele já chega direto da fábrica e a gente despacha direto para o cliente que comprou dele. Quer dizer, o estoque fica com vocês, a logística de entrega para o consumidor final fica com vocês e o cliente, o influencer ou o artista, tem muito artista fazendo isso também, ele fica basicamente com a marca e a audiência. E com o dinheiro. E com o dinheiro. Então é o seguinte, gente, essa questão logística é de uma burocracia gigantesca, porque o estoque vai, você tem que mandar uma nota fiscal de remessa, aí depois cada produto que sai é uma nota fiscal para o consumidor final. Então existe um processo logístico, tributário, burocrático gigantesco nesse processo. É, e muito provavelmente quando você aí, ouvinte, estiver escutando esse podcast ou vendo esse vídeo, essa solução já existe, porque a gente está no passado com relação a você, né? Então provavelmente essa solução já existe. E aí fica muito simples, olha que oportunidade, olha que baita solução. Então quer dizer, eu construí minha audiência, agora eu consigo monetizar muito mais a minha audiência com recorrência, porque é duro você ser um influencer e você todo santo dia tem que gravar os stories para fazer um publi. Cara, é um full time job, é um negócio, uma função. E de repente eu construo uma base de cliente que compra recorrentemente de mim e aquele negócio vai me rendendo todo mês o dinheiro. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. A partir daí eu passo a falar do meu produto. Tem muita influência que está nesse movimento. É, ainda está bem no início, a gente está percebendo que está no início, mas tem bastante gente já engajada nesse movimento já, de ter marca própria, de ter produto, e de alavancar aí seu faturamento através de produto físico. Perfeito. Gente, é incrível. Muito legal. E uma outra coisa. Eu sei que o mercado de terceirização nos Estados Unidos, um país que está há muito tempo fazendo isso já, é enorme. É um negócio monstruoso, assim. A Nike, por exemplo, não fabrica absolutamente nada. Acho que muita gente já sabe disso, mas a gente está falando de tênis. Agora, quando vocês, abrindo uma empreite de terceirização, que eu sei que tem pouquíssimo disso no Brasil, pouquíssimo, nem começou ainda isso. Vocês possibilitam que um influencer, um infoprodutor, uma pessoa que vende curso, que tem audiência, o salão de beleza, etc. comece a criar suas marcas próprias, o que a gente está fazendo é desenvolvendo a economia de um jeito muito mais pujante, que é como os Estados Unidos faz. Lá, muita gente tem as suas marcas próprias porque tem a cadeia produtiva terceirizada. E não a pessoa, mas como eu vou comprar uma fábrica, eu vou dizer, não, você não precisa comprar uma fábrica. Você vai falar, mas eu tenho que fazer 10 mil unidades. Não, você faz 500 unidades. Ou seja, vocês estão facilitando aquele pequeno, o dono de um pequeno negócio, ou então um pequeno influencer, ou então o grande, ok, o grande já sabe como é que funciona. Mas o pequeno, o cara que vende um curso de beleza, de maquiagem, aquela pessoa agora, ela pode produzir o produto dela com marca própria, ter um ativo, porque marca é um ativo, uma coisa que você pode vender depois, é como comprar um imóvel, você produz a marca. Aliás, eu faço uma comparação dessa em alguma entrevista que eu dei, que as pessoas pegam e compram um imóvel. Conta o quê? Tipo, uma barata é 300 mil reais. Não, uns 400 mil. 400 mil reais. Ela investe 400 mil reais no imóvel, que ela vai vender lá depois por 450, sei lá, 500 mil, 600 que seja. Agora, imagina a pessoa pegar esses mesmos 400 mil reais e investir numa marca própria, que ela vai vender e vai construir essa marca. Ela pode vender essa marca 5, 6, 7 anos depois, por 5 milhões de reais, por 10 milhões de reais. E não é um número exagerado. E não é um número exagerado. Então, vocês estão possibilitando esse influencer, possibilitando esse infoprodutor a construir uma marca própria, ter um produto, o produto vende, e aí depois distribui produtos em farmácia, distribui em um lugar e começa online, né? E depois disso, ele pode vender isso por alguns milhões de reais. O que a gente percebe, Conrado, é que as pessoas, elas não têm informação. As pessoas que chegam, não têm informação, não têm. Por exemplo, às vezes chega um influencer lá, ele não sabe o que fazer. Então, qual o diferencial que a gente implantou também dentro do Grupo Piscine? A gente faz toda a consultoria, toda a assessoria desse cliente, desde indicar para ele como é que ele faz para registrar a marca dele, para criar a marca dele, onde é que ele faz para ver a questão da paleta de cores, como é que ele vai desenhar a logomarca, tudo isso, a gente dá essa consultoria, esse caminho para ele, para ele acertar. Porque o que eu ouço de pessoas, né? Que falam assim, ah, mas eu criei uma marca, quando eu vi, eu não pude usar mais a minha marca, porque já tinha uma pessoa registrada. É muito. É o básico de não registrar a marca. É muito comum. É muito comum isso acontecer. Então, a gente agora atendeu... Mais um monte de coisa, né? Mais um monte. A gente atendeu agora uma cliente, né? Que ela é até da Argentina, ela é uma argentina, e a gente desenvolveu a linha dela. Ela não sabia como fazer para ter a empresa dela no Brasil. Ela não sabia. Então, aí a gente já encaminhou para uma assessoria contábil, encaminhou para o pessoal que faz registro de NPI. Então, a gente fez todo esse acompanhamento até o produto dela ficar pronto. Né? Então, a gente também... Ou seja, ela chegou só com a ideia. Só com a ideia. Não tinha nem a empresa, né? Tanto que a gente falou, a gente abriu uma exceção para ela de fazer o contrato inicialmente com o passaporte dela, o número de passaporte, até ela... Não, ela não... Passaporte. Passaporte, que ela não tinha. O brasileiro da era. É. Então, a gente deu todo esse caminho e foi o que ela falou para mim, né? Elaine, o que me deu segurança foi todo esse apoio que eu tive de você. E muitas vezes falta isso também nas empresas, né? De terceirização, de apoiar o cliente desde o início. É, vocês fazem o serviço de ponta a ponta. De ponta a ponta. Vocês têm o designer, vocês fazem a consultoria. A regulatório. O regulatório, vocês produzem, vocês entregam na casa, vão entregar na casa do consumidor final. E, realmente, o influencer tem que se preocupar única e exclusivamente em consultar gravando seus stories, falando da marca. E, depois, pegar essa marca própria daqui a cinco anos e vender essa marca por um bom dinheiro. É, que eu falo assim, eles já têm a audiência. Quem começa, às vezes, uma marca que não está na internet, ela tem que começar do zero. Mas o influencer, não. Ele já tem a audiência. Ele já tem as pessoas que confiam nele. Então, é só colocar a marca de produto físico ali e aumentar o valor agregado, né? Aumentar a sua esteira de produto e aumentar seu faturamento. Muito bom. E conta um pouquinho de vocês. A gente? Bem. Então, porque quem está escutando a gente... Assim, eu comecei a perguntar sobre a oportunidade porque eu olho e falo, cara, isso é uma baita oportunidade. Quem escuta a gente é empresário. Está atrás de quê? Oportunidade. Oportunidade de crescer, oportunidade de aumentar a receita, lucro, principalmente. E eu acabei entrando muito no negócio. Mas eu quero saber de vocês porque quem está interessado aqui, ouvinte, em conversar com vocês, é legal conhecer vocês. É como que é empreender em família. É, exatamente. Bem, foi bem desafiador, né? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Era sacoleira. E muitos empresários começam, assim, do nada, né? Nada. E eu comecei a piscine com 150 reais, literalmente com 150 reais. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, né? É um engano isso, porque eu comecei com 150 reais. E fui crescendo, eu iniciei no mercado íntimo, né? Fui crescendo o meu negócio, eu peguei 150 reais emprestado com o meu digníssimo, né? E ele fez aquela pergunta clássica, né? Pra quê? Eu disse, não, me empresta que eu vou te devolver. Em vez de que eu vou transformar em 150 em um período. É, eu só não tinha falado pra ele que era pra comprar produto erótico, né? Na época, né? Eu só não tinha falado isso, né? E aí, deu certo, de 150 eu fiz 600 na época. Fui contar pra ele o que tinha acontecido. E pra minha surpresa, ele falou, reinveste. Pega esse dinheiro e reinveste. Se você é 50, gerou 600. Isso. E aí, foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca imaginei que ele, uma pessoa totalmente assim, Primeiro, militar, né? Segundo, totalmente fechado, né? Com valores muito fortes. Jamais eu ia imaginar que ele ia aceitar. E pra minha surpresa, ele aceitou, né? E a gente trilhou aí, mais de 20 anos trabalhando no mercado íntimo. Um mercado um pouco complicado, mas foi. Me estudei, ele veio pra trabalhar comigo, né? Eu acho que as pessoas confundem intimidade com libertinagem. Exatamente. E eu trabalhei muitos anos tentando mudar o mercado, mas a gente não muda o mercado, não adianta. Não muda o mercado, né? E quando foi 2012, ele pediu pra sair da polícia, pra vir se dedicar ao nosso negócio, né? E a gente aí tá junto nessa jornada o tempo todo. O que eu falo que é um grande diferencial pra nós é o apoio que um dá pro outro, né? Então a gente já teve aí vários percalços nesse caminho. Quando eu trabalhava como distribuidora, aí o nosso filho ficou doente, teve um câncer com 6 anos. E foi muito difícil. Porque foi naquele momento que eu vi que as parcerias que eu tinha não eram tão sólidas quanto eu imaginava. E foi aí que surgiu a ideia da marca própria. Porque eu era só uma revendedora de produtos. Quando aconteceu isso, que eu vi que várias portas fecharam, mesmo as pessoas tendo um relacionamento comigo há muitos anos, né? Eu vi, pô, peraí. Aqui eu não tenho parceiro. Não dá pra continuar. E aí foi quando eu falei pra ele o que tava acontecendo. Eu ia quebrar. Literalmente, eu ia quebrar. E pra minha surpresa, em 2005, ele foi, não falou nada. Quando eu falei com ele, ó, ou você faz químico ou farmácia, a gente monta a nossa fábrica. E falou, eu tô fora desse mercado, eu não quero mais. E aí, ficou calado, só me ouviu. Quando foi em dezembro, ele me entregou o jornal e ele tinha passado em segundo lugar em química. Nossa, que legal. Que legal. E aí eu lembro até hoje... Não, não é que ele passou em química, ele passou em segundo lugar, diferente. É, em segundo lugar em química. E assim, ele não tinha obrigação nenhuma de embarcar no meu sonho. Porque ele tinha carreira militar dele. Na época, você era o quê? Capitão? Major? Não lembro. Major. Ele já era major da polícia militar. Ela não tinha obrigação nenhuma. E ele embarcou na minha loucura, né? Ele embarcou e ele falou, eu não sei como que nós vamos fazer. Na época, a gente morava num quarto, numa cozinha e num banheiro. Três cômodos, né? E com o filho, recém-curado de um câncer. E ele falou, eu não sei como você vai fazer, mas vamos trabalhar pra montar a fábrica. E a fábrica tem 18 anos. Isso. Então, quer dizer, você fez química há mais de 18 anos. Então, quer dizer, você há mais de 18 anos... Tá vendo que eu sou velho, hein? Não é isso, você tem mais de 18 anos de experiência. Exato. Porque a gente pega muita... Não só fábrica, mas qualquer negócio. Porque a pessoa, aquela história, ela faz um cursinho no YouTube e já fala que ela sabe fazer o negócio. Exato. Cara, tipo, mexer com a vida das pessoas. Mexer com a saúde das pessoas. Mexer com o sonho das pessoas. Vocês estão há mais de 18 anos não só com a fábrica, mas vocês são tecnicamente competentes há mais de 18 anos lidando com todo tipo de problema. Vocês sabem resolver pepino. 18 anos e o pepino. E aí, assim, a nossa história foi assim. E aí, ele depois saiu da Polícia Militar em 2012 só para se dedicar ao nosso negócio, né? E a gente, como empresário, a gente sabe que os desafios são enormes. Mas eu falo que na nossa vida foram várias surpresinhas que foram aparecendo, né? E aí, quando foi em 2017, ele adoeceu. Ele teve uma doença rara no cérebro. E de 2017 até 2020, um ou vinte? Não lembro. Por aí. Três, quatro anos. É, três, quatro anos a gente ficou nessa lida de Espírito Santo, São Paulo. Foram seis cirurgias cerebrais. E a gente ali naquela tensão. E a fábrica tendo que rodar, tendo que acontecer, tendo que faturar. Porque senão ia tudo por água abaixo, né? E nós tivemos ainda esse percalço, ainda. E nós estamos aqui, né? Juntos. E eu falo assim, que todos os problemas que nós passamos até hoje não nos desmotivaram. Muito pelo contrário. Só nos tornaram mais fortes e mais unidos. E o mais legal de tudo é ter, é saber que a gente está junto porque deve é. E isso nos fortaleceu muito. E quero agradecer o Conrado e a Renata. Pelo apoio. Porque foi difícil, né? Foi muito difícil tudo que nós passamos. O ano passado veio uma crise depressiva com a coisa que eu nunca pensei que eu fosse viver, que eu fosse passar na minha vida. E hoje, tendo o Henrique próximo a mim, né? Junto mesmo ali na fábrica. Fez toda a diferença. E isso eu só tenho a agradecer a vocês. Por ter falado assim, olha. Acorda, vamos mudar o jogo, né? E toda essa reestruturação que nós estamos vivendo, toda essa loucura que a gente está vivendo. Se fosse um tempo atrás, talvez eu fosse, não, chega. Não vou continuar. Vou desistir. Mas com esse apoio que a gente está tendo, com vocês juntos, vocês ali incentivando a gente e sentir a gente se sentindo cada vez mais próximo um do outro, falando, caramba, olha a Ferrari que a gente tem na mão, né? Bora acelerar ela. Bora acelerar ela, né? Então, isso tudo fez muita diferença. Muito. Eu falo que todos os problemas que nós vivemos não foram ruins. Foram desafiadores, mas só fez a gente crescer cada vez mais. E só fez o nosso relacionamento se fortalecer cada vez mais. Porque no passado, muitas vezes foi desafiador, né, meu amor? Foi difícil. Foi difícil até da gente se suportar trabalhando junto, né? Mas a gente vai ganhando a maturidade, né? E talvez muitos casais que possam estar nos ouvindo, né, de empresário, estejam passando por esse problema desafiador de trabalhar junto, que não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E a gente está, cada dia que passa, a gente está enxergando mais isso. O quanto que é possível e o quanto que é gratificante, tanto financeiramente falando, né, quanto no nosso relacionamento. Muito bom. E é difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Não. Só não falaram que ia ser tão difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Exatamente. Mas o ponto, por que que tem tão pouca gente que de fato consegue ter um patrimônio, um bom patrimônio, né? O dinheiro, imóveis. Porque muita gente não teve a crença de que ia conseguir, apesar dos problemas, não teve quem apoiasse. Então, tem que desistir no meio do caminho, porque é muito difícil, né? Você não tem quem apoie. Você já não acredita. Tudo está contra você. Você está cansado. Normal a pessoa desistir. Natural. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você tem uma pessoa que apoie, você tem uma pessoa do teu lado, ali junto, você tem a crença que aquele negócio vai funcionar. Poucos conseguem passar por esse vale, né? E quando essas pessoas, esse vale da sombra da morte, né? Quando essas pessoas passam, o outro lado fica muito mais fácil, porque ela já enfrentou o mais difícil. E todo mundo passa por uma aprovação. Sim. Algumas vezes mais de uma, mas todo mundo passa por uma grande aprovação. Eu quebrei lá em 2000, eu quebrei. Renata teve as aprovações dela também. Sim. Mas quando a gente passa pela aprovação e não joga a toalha, a gente continua, nem que seja andando devagarinho, nem que seja ali quase se arrastando, mas não parando, vai acabar. Tem uma frase do Winston Churchill que ele fala... Vai acabar. Não existe tormenta que dure pra cem. Isso. Segue em frente. Não, como é que é? Não existe mal que nunca se acabe. Minha avó já falava disso. Vai acabar. Tem uma frase do Winston Churchill que ele fala... Se você está atravessando o inferno, não pare. Continua atravessando, porque uma dada hora o inferno acaba. Vai acabar. E o outro lado é muito mais legal, né? É. Já passou pela aprovação. Então é... Todo mundo tem os seus 40 dias no deserto, né? Tem que ter. Tem que ter, porque isso fortalece, isso constrói caráter, isso é que faz com que o empresário, de fato, quando ele sai do outro lado, a chance de sucesso dele seja muito maior, porque ele já entendeu até onde ele consegue suportar, ou até onde ele achava que conseguiria suportar, e ele passou daquele ponto. Ou seja, o limite é muito mais longe ainda. Ele fica mais forte, né? Sim. Muito bom, gente. Muito bom. Excelente. E me faz o seguinte, tem gente escutando a gente agora que está se perguntando, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso, eu quero ter uma minha marca própria, ou então eu já tenho uma marca, mas não está legal, eu quero terceirizar com uma fábrica melhor, uma fábrica maior, uma coisa mais estruturada, ou então eu quero construir isso para a minha audiência, porque eu tenho uma audiência enorme, eu não sei o que fazer com ela. Então, como que as pessoas acham vocês? Bem, a gente tem o nosso site, www.pcinegroup.com.br. Vou deixar aqui o telefone também da indústria, é 27-3205-0025. Também vou deixar um... 27... 32-05-0025. 27-3205-0025. 0025. E vou deixar um WhatsApp também, que é o 27-9-8182-3582. Então, quem tiver interesse, a gente está aí para colocar seu sonho aí para acontecer. Excelente, muito bom. E para a gente encerrar, para quem está escutando, qual seria a dica que você daria para os empresários que estão nos escutando? Gruda no Conrado e na Renata, gente. Isso é verdade. Gruda. Gruda porque o ano passado a gente chegou a cogitar vender tudo e ir embora. O ano passado eu vou dizer. Às vezes cansa, né? É muito. É. Né? Isso é verdade. É um aprendizado muito grande. É. Então, assim, sem exagerar muito, vem o privilégio. É. Obrigado. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. A gente está aqui. Nós estamos no evento aqui. Viemos para o evento. Adoramos. Pena que acabou em três dias. É. Estamos esperando o próximo, que é muito bom. Não é uma coisa de... A gente cresce muito e as oportunidades são muito grandes. São muito grandes. A gente, às vezes, vai para um evento e que a gente percebe que as pessoas estão protegendo o negócio dela. Elas evitam de dar o pulo do gato porque elas querem que você sempre esteja abaixo. E a proposta aqui é outra. Você encontra pessoas o tempo todo que querem se juntar a você para o seu negócio crescer e esperam que você se junte a elas para o negócio delas crescer. É uma proposta conjunta. E é diferencial. Isso é diferente. E é difícil de encontrar. Então, assim, nós encontramos isso aqui. Sem arrependimento nenhum de vir para cá. Nenhum, 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 nenhum. É só agradecimento. Muito bom. Muito bom. E qual será o título desse podcast? Nossa. Nossa, mãe. Agora. A gente sempre coloca o título no final, né? É que a gente pode colocar, de repente, a oportunidade de terceirizar produção de cosméticos. Realiza o seu sonho. Nem para produto próprio. Não pode ser ali o seu sonho, não? Realiza o seu sonho. É muito amplo. É muito amplo. Venda o seu produto próprio. Tenha o seu produto próprio. Fabrique o seu próprio cosmético. Tenha o seu produto próprio. Tenha a sua marca, não sei se... Tenha a sua marca própria. É. Porque não é só a marca. É a sua marca. É o produto. É o produto que ela entrega. Tenha o seu produto próprio. Será que as pessoas vão entender que é uma terceirização? Ou que... Ou fabrique sua marca própria. É o seu podcast para descobrir. Fabrique seu próprio produto. Não, mas vai parecer que é o... Faça você mesmo, né? Faça em casa seu próprio produto. Eu ainda acho que é bem... Tenha um produto próprio. Tenha um produto próprio. Ótimo. Adorei. Beleza. Ótimo. Então é isso. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. We Believe. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, gente. Até mais.